Parabéns pra você, dessa data querida Pelo tempo felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, dessa data querida Pelo tempo felicidade, muitos anos de vida É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, sim, eita, safado, eita, safado Se vergonha, se vergonha, eita, 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 eita Pocopero na loja, eita, eita, eita Olha aí, a Sampavela mesmo, a Sampavela Tá aqui pra ver isso, vai dar um abraço Cuidado mesmo, a cabeça Sofa a benção, vai quebou o chapéu Eita, você só tem dois anos de vida Olha aí, gente, aniversário de benção aqui do supermercado Abreu Lima Extra Tacarejo, o que você tem pra dizer sobre o seu aniversário benção? Agradeço a todos essa surpresa, né Que Deus te recompensa a cada um de vocês, em nome de Jesus Vai comer Bora Vou pro lado de lá agora Sem vergonha, sem vergonha, eita a gente localiza o que a gente deixa o que é ali Ô Viva, a cliente quer que viva mais uma coisa ali Olha, a cliente tá pedindo ali o negócio ali pra abrir as melancinhas É isso aí, Cícero? Vamos pra cá Vamos lá agora É isso aí Deixa eu dar a pausa aqui Ok, eu posso te mandar ali pelo mundo Eu vou lá é que vai lá com a marca 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 oi pega o Lázaro olha oi 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 o que é o que mano? coloca o o Bruno! vai ficar hoje ou amanhã o Jaca? amanhã! deixa pra amanhã vai vai oi oi que é o que? olha o que é o que? coloca o Fanta É o livro do Médico Lucas, capítulo 1, versículo 13. A voz do Senhor veio a Zacaria dizendo, Vem, vem. Porque a tua oração foi ouvida. Amém. Eita. Essa bem quequinha. Vem, Zé. Comeu, Zé. Vem, Zé. Eu não acredito. Deixa eu fumar um em Vassarião também. Eu não vou beber a casa de que ele. Você ama. Olha, Zé, de novo. Meu marido é seu mês, tá percebendo? Não, mas quebrou um caramba. O próximo, Coca ou Fanta? Não vou fumar tu não, mina. Coca. Pode partir. Tá bom, chega de filmagem. Tá bom, Zé. Mas que bom. Vê se tem até a ver. Posso, comeu, Zé? Ô, Ben, você quer dar um pedaço a alguém? Vê só. Neguinha. Fica a vontade de vir. É, neguinha. Tá ligado? É. E aí? O Fernando vai vir também. Vamos embora. Olha lá o próximo. Quer, Zé? Coca, Fanta, quer o quê? Com que vim, tá bom. Olha aí, Zé. Filma assim. Zé, tu já quer pegar os pedaços bons? Não, ainda não. Olha lá, rapaz. Coca, Fanta. Parabéns para a nossa que me pensa aqui, vim. Eu quero cantar um mojão para a benção aqui. Parabéns, parabéns para você. Vem, meu irmão. Com muito carinho e amor. Teus caminhos sempre serão guardados. Ele é guiado pelas mãos do Senhor. Infeliz pelo teu aniversário. Que Jesus continue te ajudando. Te dando força nessa tua caminhada. E seja simples como você é. Parabéns, amor. Parabéns, parabéns para você. Com muito carinho e amor. Teus caminhos sempre serão guardados. Ele é guiado pelas mãos do Senhor. Vamos ver, Zé. É isso aí, gente. Valeu.